Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara, estamos começando mais um programa Fala Câmara Entrevista, hoje num formato um pouco diferente, estamos fazendo à distância, até pela proteção da saúde de todos e recebendo, para bater um papo aqui, o vereador Manuel Luzila, do MDB. Vereador, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na TV Câmara. Obrigado, Godinho, bom dia a você, bom dia a toda a população que nos assiste, estamos aqui nesse formato digital e à distância, mas continuamos trabalhando, e quem quiser solicitar o serviço do gabinete, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, é só ir lá no Instagram ou no Facebook, arroba Manelo Luzila, e terá a solicitação atendida, terá lá todo o serviço que a gente presta, e é sempre uma alegria estar aqui prestando conta com a população. Vereador, para a gente começar o bate-papo aqui, durante a última sessão, o senhor usou a tribuna e falou de vários assuntos, foram vários, nem deu tempo de usar o seu tempo, faltou tempo para falar de tudo, mas um dos principais assuntos, o senhor é presidente da Comissão de Obras e acompanhou aí a CEI da ETI, acompanhou, não, tocou a CEI da ETI, a Comissão Especial de Inquérito, para apurar as obras da Estação de Tratamento de Esgoto de Bauru. O senhor disse que haverá já uma audiência, eu queria saber como é que está essa situação, como é que foi essa comissão, para quem ainda não se inteirou do assunto, como é que foi o resultado dessa comissão? Exato, André, e a gente, nós fizemos um longo trabalho na Comissão Especial de Inquérito, na CEI da ETI, porém, com um histórico que nós já tínhamos na Comissão de Obras, a gente vem trabalhando a Estação de Tratamento de Esgoto desde o início do mandato, então a gente já tinha um histórico bastante grande relacionado a esse item e foi até um dos motivos que proporcionou ao prefeito municipal a oportunidade de sanear algumas questões e dar andamento nessa obra. O relatório da Comissão Especial de Inquérito, ele foi um relatório bastante completo, de 47 páginas, avaliando eventuais responsabilidades da projetista, da construtora, dos agentes municipais, né, das servidores públicos, de um modo geral, e todos aqueles envolvidos no assunto Estação de Tratamento de Esgoto. Foram encaminhadas todas as providências e pareceres que nós entendíamos que seriam devidos, a administração atual, nós temos algumas orientações e direcionamentos nesse relatório, mas não gostaríamos de finalizar a Comissão Especial de Inquérito como um assunto que foi tratado e resolvido. Não, só será resolvida a Estação de Tratamento de Esgoto quando essa obra for entregue à população. E é isso que nós vamos fazer, vamos dar continuidade nesses assuntos, é como vimos fazendo desde o início do mandato, através da Comissão de Obras. Então, daqui dois meses, no dia 15 de setembro, é novamente uma audiência pública na Câmara Municipal, para que a Prefeitura Municipal, DAE, pode vir construtora, projetista, enfim, quem quiser, traga à população o status da obra naquela data, né, na data de 15 de setembro, e os próximos passos que nós teremos, pois o cronograma da obra diz que ela será finalizada em 2021. A gente tem visto mesmo uma movimentação na obra, e a gente vai acompanhar até o último dia do nosso mandato, nós estaremos acompanhando, de modo que a obra não será entregue nesse mandato, mas, pelo menos, a nossa parte de fiscalização, de impulsionamento da obra, para que ela esteja num grau de execução diferente daquele que nós encontramos, a gente possa cumprir dentro do nosso mandato. Perfeito, vereador, nós estamos gravando o programa Fala Câmara Entrevista, de uma maneira remota, até gostaria que o senhor comentasse sobre isso, né, a partir dessa semana a Câmara fica fechada alguns dias, por conta da pandemia de coronavírus, né, o senhor usou, inclusive, a sua fala na tribuna para comentar o decreto do prefeito publicado neste final de semana, né, vereador? Como é que está essa situação na sua visão, esse momento que o Bauru vive? Exato, eu acho que o prefeito, ele foi muito feliz nesse decreto, a alguns pontos eu já disse a ele que poderia ser alterado, né, Então, o comércio, por exemplo, abrir de quarta a sábado, você causa, quanto menos tempo, né, mais aglomeração. Então, se o prefeito municipal abrisse de segunda a sábado, talvez houvesse uma dispersão maior entre os dias, Então, esse foi um ponto que nós comentamos com ele, que poderia ser resolvido. Além disso, os bares, restaurantes e lanchonetes, tudo bem, restaurante das 10 às 16, ótimo, mas os bares, normalmente, são frequentados das 16 em diante, das 17 em diante, então, alternasse o horário dos bares para que eles tivessem a possibilidade de atender os seus clientes de maneira preventiva, com todos os cuidados que foram impostos pelo decreto, mas no horário que, efetivamente, os clientes procuram esses estabelecimentos. E também em relação às academias, né, onde foi pontuada a necessidade de exame médico específico. Na verdade, atender a todos os critérios de médico de aptidão para atividade física supriria a necessidade que a pessoa está em condição de fazer atividade física, obviamente, seguindo todos os critérios estabelecidos. Mas, o apontamento que eu fiz, né, e a fala que eu fiz na tribuna referente ao decreto foi exatamente para dizer que o prefeito, eu acredito que tenha sido muito feliz neste decreto, fazendo essa flexibilização gradual, responsável, e aí a gente espera que a população, assim como todos os empresários que estão retornando ao trabalho, possam desenvolver suas atividades de maneira responsável, seguindo todos os critérios que foram ali estabelecidos para que a gente, em breve, tenha a normalização dessa situação. Perfeito, vereador. Uma outra questão, que também nessa mesma linha, né, como é que fica o cronograma das reuniões, né, tem algumas reuniões agendadas, principalmente sobre transporte coletivo, também com a CEPLAN sobre vagem limpa, vários assuntos que estão agendados, como é que vai ser a continuidade através da Comissão de Obras e as comissões da Câmara? Exato, nós temos reuniões na Comissão de Obras, em virtude desse fechamento da Câmara, né, para atendimento ao público e até no sentido de restringir o seu acesso, nós continuaremos com as reuniões de maneira virtual, né, então temos, nesta terça-feira, reunião da Comissão de Obras, Serviços, né, transporte e habitação, uma reunião com a CEPLAN, para tratar questões relativas e um projeto de lei que está na casa, relativa à APA do Vargem Limpa, e também temos uma reunião com a Indurbi, com a Prefeitura, empresas de transporte coletivo, para que a gente possa falar e entender quais as medidas eles tomaram em relação ao transporte coletivo desde a nossa última reunião, já que a gente tem recebido dentro dos gabinetes dos vereadores, muitas reclamações de aglomerações em determinadas linhas de ônibus, então a gente precisa, obviamente, estar em cima desse assunto para que a população, de certo modo, possa ser atendida e minimizar os impactos da proliferação do vírus, de maneira que a população consiga voltar à sua normalidade. Correto, vereador. Eu quero alertar mais uma vez aqui as pessoas que estamos gravando no formato à distância, né, para manter a saúde de todos, saúde em segurança, e por isso, às vezes, a internet dá uma pifadinha, uma travadinha, é natural, mas vamos seguir aqui com a última pergunta, dá para a gente chegar no final dessa entrevista. Vereador, uma boa informação que o senhor trouxe durante a última sessão é que, através do seu partido, o MDB, houve uma verba, né, de um deputado estadual para Bauru, do deputado Jorge Caruso. O que seria essa verba, vereador? Exatamente. Em dezembro de 2019, nós fizemos um pedido para o deputado Caruso, estadual Caruso, do MDB, juntamente com o presidente do nosso partido, o MDB, aqui em Bauru, né, o Rodrigo Mandalit, nós fizemos, protocolizamos, quando o deputado esteve aqui em Bauru, deputado atendeu o pedido, né, e no dia 25 de julho, foi publicado no governo do estado, que já fez o direcionamento da verba de R$ 70 mil, para a Vila Vicentina, e mais R$ 70 mil para a Casa do Garoto. Então, essas duas entidades, né, estão sendo contempladas, através do pedido do vereador Manelo Zila, do presidente municipal do nosso partido, Rodrigo Mandalit, e também do direcionamento do deputado estadual, Jorge Caruso, do nosso partido, e acredito que, em breve, agora tem os trâmites burocráticos, essas entidades serão beneficiadas, num momento muito importante, momento de crise, momento de arrecadações diminuem, em especial essas entidades, eu sei que tem uma necessidade, eu acho que isso vem para favorecer a nossa cidade de um modo geral. Então, aqui, os nossos agradecimentos, né, ao deputado Jorge Caruso, toda a sua assessoria, né, o Gilson Giroto, o Everton Taviani, enfim, todos aqueles que também colaboraram para que a gente pudesse ter essas entidades beneficiadas. E, além disso, viu, Godinho, nós temos ainda dois pedidos para essas entidades, e que devem sair, eu estou em cima disso aí, para o deputado federal, Baleia Ross, do nosso partido também, é uma verba de 50 mil para cada uma dessas entidades, e que pode vir, né, em breve, do governo federal. Então, a gente tem tentado colaborar com as entidades, para que elas também se mantenham vivas, neste, importantes, né, pelo trabalho importante que faz, neste período de pandemia. Tá certo, vereador Manuel Lozila, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, em mais um programa Fala Câmara Entrevista, e sucesso aí no seu trabalho. Eu que agradeço, Godinho, muito obrigado aí pela, permitiu a nossa participação. Gostaria de deixar, né, a toda a população aqui, se quiserem conhecer o trabalho do vereador Manelo Lozila, quiserem fazer alguma solicitação, bater um papo, Facebook, Instagram, roupa Manelo Lozila, nós estaremos lá, à disposição de toda a população. Gostaria aqui de desejar um bom dia para toda a população. Muito obrigado ao vereador Manuel Lozila, que participou com a gente, e você pela sua audiência, e até a próxima.